Depois que o Gojo foi selado e declarado como criminoso, a sentença do Itadori foi reativa, e um carrasco foi chamado para cumprir essa missão. Esse é o Yuta que voltou depois de muito tempo para cuidar das coisas na ausência do Gojo, mas ele já voltou para matar um dos alunos do seu professor. Essa grande batalha vai ser o início da terceira temporada de Jujutsu Kais, mas como ela realmente aconteceu? Eu sou o Lucas, você está no canal Histórias OP, e se ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. No fim do incidente de Shibuya, o falso Getou usa a mutação ociosa do Mahito na barreira do Tengue, despertando dois tipos de xamãs. Aqueles que já tinham uma técnica amaldiçoada, mas eram humanos normais, e aqueles que absorveram objetos amaldiçoados de xamãs, que ele fez um contrato no passado. Mas além disso, fez contrato com 10 milhões de maldições, então libera todas elas nesse momento para trazer de volta a Era Heian, a Era de Ouro das Maldições. É nesse cenário caótico que o Yuta faz sua primeira aparição depois de muito tempo. Ele chega à cidade já salvando as pessoas para que elas não morram pelas maldições. Após isso, ele vai até o alto escalão para receber outra missão. Ele sabe que o alto escalão só está usando o seu poder, mas não se importa com isso porque agora vai obedecer todas as suas ordens. Mesmo que ele seja discípulo do Goju, eles não podem confiar no Yuta, mesmo que ele mate mil maldições. Então ele vai ter que fazer um contrato para a sua próxima missão. Missão essa que foi expedida depois que o Inumaki perdeu seus braços no incidente de Shibue. Então o Yuta, em pessoa, é ordenado a matar Yuji Itadori. Enquanto ao próprio Itadori, ele se isolou dos outros alunos e não voltou para a escola Jujutsu. O único que permaneceu com ele foi o Chozo, seu irmão mais velho. Após o incidente de Shibue, o Itadori está bem, mesmo tendo recebido muito dano da sua batalha contra o Mahito. Ele até acha que isso é resultado do poder do Sukuna crescendo dentro dele. Aqui o Chozo fala que é para o Itadori voltar para a escola Jujutsu e não se preocupar com ele, já que ainda tem que pegar seus irmãos de volta. Mas só para descobrir que o Itadori não está preocupado com ele. Ele só não vai voltar para a escola porque o Sukuna está planejando algo que envolve o Megumi, e ainda se culpa das milhares de mortes pelas mãos do Rei das Maldições. Por isso ele não pode mais ficar com os outros. Ele até pergunta se está tudo bem para o Chozo, já que foi ele quem matou seus irmãos. Mas o Chozo responde que tudo não passou de um mal entendido, e que não é questão de perdoar, porque no fim, eles são irmãos. Juntos eles partem para caçar o máximo de maldições possível, e é esse o gatilho para a grande batalha que vai acontecer. Enquanto eles caçam e matam maldições, o Naoi aparece em busca de matar o Megumi. Aqui eles têm uma breve luta, onde o Naoi mostra a sua super velocidade e supera os dois. Só após isso é que ele cogita lutar a sério para incapacitar o Itadori. Mas é nesse momento que todos eles dão aquela trancada básica. Eles sentem uma energia amaldiçoada tão absurda, que o Itadori pensa ser o Gojo, mas percebe que é algo mais assustador que isso. Ao olhar os prédios ao longe, ele vê o Yuta, que por sua vez percebe que o Itadori não está sozinho. O Itadori até pergunta quem ele é, mas o Chozo percebe que não importa quem seja, já que seu objetivo é bem claro. O Yuta pula do prédio ao chão, próximo dos três, destruindo todo o chão, para o espanto dos três. Ao caminhar em direção ao Yuji, ele pergunta quem está o acompanhando. Então Naoi atira logo o seu da reta. Com as mãos para cima, ele declara que está do lado do Yuta. E o Itadori lembra que esse cara é um veterano do segundo ano. O Yuta, por sua vez, pergunta quem é esse cara, que logo se apresenta como do clã Zenin e primo da Maki. Ainda declara que está ali pelo mesmo motivo que ele, e que não vai atrapalhar. Enquanto isso, Chozo diz para o Itadori fugir. Ele declara que pode cuidar do loirinho, mas sabe que quem está sendo caçado é seu irmão. Ele continua e aconselha o Itadori a fugir, porque se ele lutar, com certeza vai morrer, já que o Yuta parece ter o mesmo estilo que o Gojo. O Naoi continua dizendo que vai ajudar, mas só se ele manter a morte do Itadori em segredo por um tempo, já que ele quer atrair o Megum. O Yuta aceita, enquanto o Itadori se afasta, combinando de se encontrar com Chozo no lugar de Zen. Quando a batalha se inicia, os quatro se movem ao mesmo tempo, mas o Naoi é mais rápido e consegue impedir o tiro perforante do Chozo, enquanto o Yuta passa por ele atrás do Itadori. Enquanto os dois correm, também percebem suas habilidades ou as habilidades um do outro. O Itadori percebe que o Yuta consegue ser rápido mesmo carregando uma espada, e o Yuta percebe que o Itadori também é rápido, já que planejava derrubar ele no primeiro movimento. Os dois continuam correndo em direção a um carro. O Itadori pula por cima, enquanto o Yuta é mais rápido em dar a volta no carro para pegar ele do outro lado. Quando ele tenta cortar o Itadori, ele agarra no carro e se puxa de volta para o outro lado. O Yuta se espanta com tamanha velocidade e até compara ele com a Maki, mas o Itadori não fica parado e já prepara seu próximo movimento. Com a sua força monstruosa, ele soca o carro com tudo em direção ao Yuta, então sente que não pode lidar com esse cara do lado de fora. Com essa brecha, ele pretende fugir para dentro de uma loja, mas é surpreendido com o mesmo carro sendo arremessado em sua direção, então tem que se esquivar rapidamente. O Yuta pergunta se o Itadori está surpreso por ele não ser do tipo poderoso, mas o Itadori nota que, em compensação, sua quantidade de energia amaldiçoada é enorme. O Itadori nota que ele é seu oposto. Ele compensa sua falta de poder físico com energia amaldiçoada concentrada, só que em um nível completamente diferente. O Yuta declara que sua energia amaldiçoada é maior que a do próprio Satoru Goju, mas como ele tem os seis olhos, seu gasto de energia é quase zero, enquanto o Yuta pode gastar toda a sua energia. Mas a partir daqui, ele se concentra em sua missão, e vai parar de falar. E se você estiver gostando desse vídeo até aqui, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Quer saber o que aconteceu com cada um dos alunos da escola de Tóquio depois de Shibuya? A gente já tem esse vídeo aqui no canal. Ou então, toda a batalha do Satoru Goju contra o Sukuna está aqui também. O link vai estar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. O Yuta avança contudo tentando fatiar o Itadori, que se esquiva por pouco e não pode acreditar no que está havendo. Ele lembra da lição do Todô sobre ler a energia amaldiçoada do inimigo, e que diferente de uma pessoa normal, onde você sabe qual vai ser o próximo ataque dela, com o Xamã de Elite é difícil de ler seus movimentos pelo controle refinado da sua energia amaldiçoada. Ele pensa isso enquanto dá tudo de si para se esquivar no último instante dos ataques do Yuta. Ele percebe que o Yuta é completamente diferente. No seu caso, seu corpo e espadas estão banhadas com energia amaldiçoada tão grande que todos os seus ataques são mortais, ao mesmo tempo que reduz seu dano ao mínimo com essa mesma energia. Mas o Itadori declara que ainda não pode morrer, então vai continuar lutando. O Yuta continua atacando, enquanto o Itadori só pode se esquivar de cada ataque mortal. Ele percebe que tem que fazer alguma coisa sobre a espada do seu executor. Ele sabe que espadas normalmente não tem efeito contra ele, por seu reforço com energia amaldiçoada. Mas contra o Yuta é completamente diferente. Qualquer ataque dele é mortal. Ele corre do Yuta em direção a um carro, e então salta para dentro dele por uma das janelas. Ao entrar, ele nota uma faca no banco do carro, e então rapidamente pega ela enquanto atravessa as janelas. Após isso, o Yuta ataca com tudo por cima, mas o Itadori rebate esse ataque rapidamente. O Yuta se espanta e se pergunta onde ele arrumou essa faca. Mas percebe que é só uma faca de acampamento. Desde que ela não seja uma ferramenta amaldiçoada, não precisa ter medo. Então é a vez do Itadori atacar com a sua nova arma. Ele lança seu ataque, mas o Yuta se defende. Então acalma o seu espírito e começa a preencher a faca com energia amaldiçoada. Ele faz isso ao lembrar dos ensinamentos do Gojo. Após isso, é o Yuta que ataca, e o Itadori se defende com a faca. Mas a pressão desse ataque é tão grande, que o Itadori tem que dar tudo de si pra conter. Chega ao ponto que sua faca começa a cortar sua mão de apoio com a parte sem fio. Só que o Yuta não tá nem se esforçando. Ele desequilibra a posição defensiva do Itadori e mete o bicudão no seu estômago. Um golpe tão forte que até mesmo o Itadori sente o impacto. Mas o executor continua e lança mais um ataque com a sua espada. E o Itadori se põe em posição pra defender. Mas pro seu espanto, sua faca é cortada ao meio. E o golpe do Yuta corta diretamente o estômago do Itadori. Sem hesitação, ele revida pisando na espada, antes mesmo dela terminar o movimento. Então quebra ela chutando com outro pé. O Yuta toma distância e se impressiona com como ele quebrou sua espada. Mas entende que isso é normal por ele ser aluno do Gojo. Então não seria fácil vencer desde o começo. O Itadori por sua vez toma um dano crítico, mas avança porque agora os dois estão desarmados. Mas pro seu espanto, a Rika aparece atrás dele já agarrando sua cabeça. O Itadori sente o terror que essa maldição exala. Então o Yuta diz pra ela que eles só estão brincando. O Itadori se questiona de onde que esse bicho veio, mas não consegue mais se mover. Enquanto isso, o Yuta se aproxima mandando ela continuar segurando o Itadori. Após isso, ele simplesmente atravessa o peito do Itadori com sua espada, que só pode assistir sua morte sem ter qualquer reação. O Yuta até se desculpa com o Itadori e o Sukuna logo percebe que deu em mim. Mas também nota outra coisa, então se mantém imóvel. Aqui o Itadori teoricamente morre. Após isso, vemos o Yuta carregando o corpo dele, enquanto derrota o Chozo com um só ataque. Ele promete curar um Naoe derrotado no chão, que morreria pelo veneno do Chozo. Mas só se ele contar os superiores que o Itadori está morto. Um tempo após isso, o Itadori acorda em outro local perto do Yuta, que já esperava seu despertar. O Itadori não entende nada, mas o Yuta continua encarando ele com a cara fechada. Então, do nada, ele começa a gargalhar de alívio que o Itadori não morreu. Ele explica que o Gojo pediu a ele para cuidar dos alunos do primeiro e segundo ano se algo acontecesse com ele. Por isso, teve que fingir até agora atacando o Itadori. O Gojo foi até ele porque estava com um mau pressentimento sobre algo que possa vir a acontecer no futuro. Mas pede que ele cuide especialmente do Itadori, que assim como ele, teve uma execução expedida. Então, ele decidiu que seria a melhor escolha para executar o Itadori. Mas como ele fez um pacto com os anciãos, teve que matar o Itadori uma vez. Então, assim que seu coração parou, ele começou a curar com sua energia amaldiçoada reversa. Ele fez isso porque ouviu que o Itadori já tinha voltado à vida antes, então achou que poderia funcionar. Quando o Itadori pergunta por que ele fez tudo isso por ele, o Yuta responde que é porque o Itadori é importante para pessoas importantes para ele. Assim como o Itadori, ele também carregou um grande poder incontrolável no passado. Um poder que ele mesmo criou. Mas diferente dele, que era o culpado por tudo isso, o Itadori não tem culpa do poder que carrega. É dessa forma que essa batalha termina e eu quero saber de vocês. O Yuta pegou o leve com o Itadori? Ah, o Itadori teria alguma chance contra ele? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixe aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!